Você sabia que a Praça do Avião já foi ao aeroporto de Goiânia? Isso mesmo, localizado no setor aeroporto de Goiânia, bem pertinho ali do centro de convenções da capital, está localizada a Praça do Avião, oficialmente nomeada como Praça Santos Dumont. O espaço é uma homenagem ao maior viador brasileiro. A praça, que possui uma extensa área verde, é hoje local de bastante visitação e possui espaço para recreação, ginástica, praça de alimentação, parque infantil e pista esportiva e de skate. Em 1937, foi recomendado ao governador de Goiânia a construção de um aeroporto completo na capital, que foi construída na área que hoje é o setor aeroporto. Com duas pistas em forma de cruz, uma delas é hoje a Avenida República do Líbano. Com o crescimento da cidade, foi necessário a construção de um novo aeroporto, o Santa Genoveva, e o antigo foi transformado na Praça do Avião, no ano de 1969. Inaugurada com o caça F8, doada pela FAB, hoje a Praça possui uma réplica do 14 bis, uma obra do artista plástico Fernando Noleto, que faz uma homenagem ao famoso aeroplano do aviador brasileiro Alberto Santos Dumont. Inaugurada com o caça F8, doada pela 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 F8. Inaugurada com o caça F8, doada pela F8, doada pela F8. Inaugurada com o caça F8, doada pela F8, doada pela F8, doada pela F8, doada pela F8. Inaugurada com o caça F8, doada pela F8. Essa é uma das histórias da nossa capital, Goiânia e Goiás. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Um forte abraço a todos